E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bastante pessoas me pedem para me explicar, para mim mostrar como é que faz o recorte do roda-teto. Aqueles ângulos sabe, que bastante gente tem dificuldade. Eu vou mostrar um jeito mais fácil para vocês fazerem esse trabalho. Vamos lá? Vem comigo. Bom, ali em cima tem um pedacinho que falta, depois vamos fazer essa extensão aqui inteira. Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer o recorte daquele canto, do lado esquerdo e depois do lado direito. Bom pessoal, vamos lá. Olha só, para vocês que não têm muita experiência, eu aconselho a vocês comprarem uma caixinha de meia-esquadria dessas aqui. Porque se for para fazer no olho, tem um cálculo que faz lá que é um pouco complicado. Algumas pessoas vão se atrapalhar. Agora com uma caixinha meia-esquadria dessa aqui é mais fácil. Olha só, tem essa de madeira, depois essa de plástico. Vocês podem comprar aí no Mercado Livre, se for ver, está pela internet, tem alguns sites que vendem. Então funciona assim, vejam bem. Aqui ó, esse daqui foi aquele que eu falei para vocês, é o do lado esquerdo, o menorzinho. Teria que colocar nessa posição aqui, olha só, que vamos fazer isso, ó. Vamos cortar aqui. Então seria feito isso, olha só. Estão pegando aí, né? Está dando para vocês verem. Então, eu iria pegar o cantinho dele lá, a quina, centralizar bem e cortar, olha só. Começar aqui, vejam isso. Vou tentar fazer para vocês aqui. Deixa eu colocar certinho aqui, que não pode sair torto. Olha só, estão vendo? Eu corto e ele já vai sair na medida certinha lá. Vejam. assim, olha só. É isso aqui. Esse é o do lado esquerdo. Fazendo assim ó, lado esquerdo e do lado direito. Agora vamos cortar essa daqui. Essa aqui, como vai ficar desse lado, temos que fazer desse jeito, vejam só. Eu tenho que cortar ela nessa posição aqui, ó. Mesma coisa lá, vou ajustar aqui. Bom pessoal, é isso aí. Olha só, não tem erro. Com a caixa meia-esquadrinha, ela nos ajuda muito nessa parte aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha isso. Vocês viram? Encaixa perfeitamente. Então, para que quebrar a cabeça se temos aí hoje já caixinhas aí para fazer esse recorte? Nos ajuda muito. Então, fica a dica para vocês. Agora, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, olha só. Lado esquerdo. E lado direito. Perfeito. Ah pessoal, e para colar, vamos usar a C5000. Essa cola aqui que me ajuda muito nos trabalhos aqui. É uma cola que serve aí para colar rodapés, moldura, rosetas, sancas e pedras decorativas. É uma cola que ela tem, a secagem dela é rápida. Então, nos ajuda muito. A textura dela também, olha só. É bem firme. Também, quando vamos passar nas peças de isopor e leva até lá em cima e pressiona, ela fica grudada. Não cai. Então, essa é a vantagem dela. Vamos passar aqui, por cima. Depois de lá, ela vai espalhar. E agora, vamos fazer o ajuste. Olha aqui. Encosta. Perfeito. Agora, vamos para outra peça. Outra peça vai ficar assim. E agora, vamos ver o resultado, se deu certo mesmo. O recorte. O que eu disse para vocês? Perfeito. Por isso que eu falo para vocês, a caixa meia-esquadrilha nos ajuda muito. Bom, agora eu vou passar cola aqui e colar lá em cima. Vamos levar lá em cima, vamos levar lá em cima, ajustar. Um pouco aberto, corrigimos com a massa acrílica. Encosta lá em cima. E é isso aí. Vamos dar continuidade. O acabamento, pessoal, ou vocês podem fazer com massa corrida antes de aplicar lá em cima, ou depois que tiver aplicado. Aí vai de vocês. Cola não precisa espalhar muito, apenas alguns pontos. Se fosse em aplicador, aqui, que nem a C6000 que eu estou aqui no aplicador. É uma excelente cola também, muito boa mesmo. Uma cola também indicada aí para lugares úmidos. Ela é bem resistente. Aí teria que usar um aplicador. Aí é só vir aplicando. Para economizar, é claro, pode fazer pontos igual eu fiz aqui com a massa. Aqui, pessoal, olha só, que nem eu falei para vocês. A parede, como era um pouco, a parede não, o teto, como ele é um pouco inclinado, então ficou aberto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, ficou um pouco aberto. Mas não tem problema, vamos corrigir com a massa. Vamos pegar a massa, passar aqui e deixar tudo bonitinho. Nem vai dar para perceber, porque com a massa vai igualar. Vamos lá. Puxou, colocou. Acerta aqui, ó. Fez um recortinho. Embaixo também. Esses palitinhos aqui, ó, coloquei para travar. Pode tirar eles. Pode tirar eles. Então, vamos lá. Dependendo se tiver um pouco mais para baixo, mais para cima, pode vir com um palito de dente e travar aqui. Depois com a espátula faz isso. Preenche, olha só, puxa, igualou, faz a correção, acerta aqui também, e depois que secar, que tiver tudo certinho, vem com uma lixinha fina, ou na hora que for passar massa corrida em tudo, acaba de acertar. Como ficou, perfeito. Agora é só fazer o acabamento, depois que passar massa corrida em toda aquela extensão ali, nos degraus e lixar, vai ficar, gosta daqui ó, essa aqui é uma rodateto comprado. E aquele foi o que eu fiz. Olha só, a diferença. Ele é liso porque ele já veio com acabamento. O nosso, quando fizemos, o nosso, quando fazemos com as placas de isopor, então tem que dar um acabamento nele com massa corrida para ficar lisinho e bonitinho. Beleza? É isso aí que tem que ser feito. Esse forro aqui inteiro, olha só, foi feito com as fitas teladas, já faz alguns anos e até agora não teve nenhum trinco. Está perfeito. Queria mostrar isso para vocês também. Já faz anos, olha só, e não trincou. Pessoal, e é isso aí. Trabalho finalizado. Pessoal, olha só, materiais usados para fazer esse trabalho aqui, a cola, foi a cola C5000, caixinha de esquadria para fazer o recorte nas peças nos rodatetos, como eu falei para vocês. Para vocês que não têm muita experiência, a melhor maneira para fazer esse trabalho é com a caixinha meia-esquadria, com a caixinha meia-esquadria. Tem aquelas de madeira e também a de plástico. Aí fica a gosto de vocês. E é claro, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se não sou inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Tenho bastante amigos do canal querendo que eu fizesse esse vídeo aqui dos recortes. Então, tá aí. Ah, e é claro, na descrição do vídeo vou deixar mais informações para vocês lá. Até o próximo vídeo e valeu!